Episódio de hoje As memórias de ximoutrúfia Digo, a memória de ximoutrúfia Para mim essas delícias mal entram e vão Quando beijo sua boquinha É Puro esca Mas o que é, Botijão? Hã? Hã? Comigo? Não, nada, nada Mas como nada? O que tem entre teus olhos? Olhos? Sim, o nariz Ah, não seja palhaço, Botijão Ah, tudo bem Mas como você queria que eu falasse? Como nas ternovelas que você assiste? Sim, meu amor Temo te confessar que tenho algo dentro de mim Mas é claro, para ter desse tamanho Deve ter alguma coisa dentro Mas eu estou falando de sentimento De amor De aperto no peito Tem a camisa? Eu falei para você comprar o número maior Botijão, para de palhaçada Eu vou repetir repetidamente E quando eu te pergunto no aspecto pensamentivo É porque Do aspecto o quê? Pensamentivo Ou seja, do pensamento É que quando eu digo uma coisa, eu digo outra coisa O que eu quero saber é o que está pensando, Botijão É disso que eu sinto vergonha Oh, não Não precisa ter vergonha Oh, por que não abre seu coração? Por que me esvairia em sangue? Ele continua com as palhaçadas dele Porque você sempre me dá uma força Eu vou aumentar essa força com a minha mão na boca do teu estâmbulo Amor Com todo respeito Tá bom Então o quê? É que eu sinto vergonha de falar Não me diga que você tem outra botijão Porque eu rápido Lúfia Te garanto que nunca fiz isso E nem voltarei a fazer Nem voltarei Então o quê que é, hein? É que eu tenho vergonha de confessar Ah, Botijão Não tem vergonha Me fala sem vergonha Não, não me chame de sem vergonha, meu amor Eu saí dessa desde o dia em que abandonei a estúpida profissão de ladrão Não, 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 não é isso Eu não tô te chamando de ver sem vergonha Eu quero que você fale sem vergonha de me falar Está bem Vou juntar coragem É isso aí Ximoltrúfia, meu amor Você acaba de me oferecer uma esplêndida comida, não é verdade? Por que que eu vou dizer que não, se é assim? E de onde saiu todo o dinheiro pra pagar essa comida? Ah, do dinheiro que me dão pela faxina no hospital Hum, tudo bem Eu pergunto Qual foi a minha participação nessa comida? A boca Ah, eu quero dizer Qual foi a minha participação financeira pra comprar essa comida? Ah, ah, nenhum Botijão Mas você não encontrou emprego ainda Ah, go Disse muito bem Disse muito bem, Ximoltrúfia Por acaso você não acha que é motivo suficiente Para que eu me sinta mal? Ah, talvez mente de Botijão Mas vai... Olha, Ximoltrúfia Seja como for, a minha dignidade está ferida Ah, mas deixa eu te falar uma coisa Sua dignidade sempre foi ferida, meu amor Enquanto isso, o que eu faço com a minha dignidade? Ah, manda férias pra ela O quê? Olha, assim, de vez em quando Quando você puder ajudar, você ajuda aqui Deus dá o frio conforme o cobertor Em outras palavras Às vezes, a gente tem que fazer das tripas, coração E você, o que não falta é tripa Pra fazer meu coração Você sabe muito bem que quando eu falo uma coisa, eu falo outra coisa Porque nem sempre a gente sabe de tudo na vida E tem coisas que nem assim, eu também não tenho razão Mas não é motivo suficiente para não sentir vergonha E ainda tem o pior Ah, e ainda tem coisa pior? O tijão O tijão O tijão O que acontece quando uma mulher sustenta o marido? Se fode Aí, acontece da mulher tomar as rédeas da casa Ah, mas isso eu faço desde que eu te conheço Por que você que não sei assim?